Essa aqui é a maquininha do Santander, mais uma super ideia deles. É boa para os meus clientes e boa para mim. Sabia que quanto mais eu uso e quanto mais eu concentro meu fluxo de caixa no Santander, melhores condições eu tenho? Dá para chegar a 100% de desconto nas tarifas, com taxas mensais a partir de 0,8% para antecipação de recebíveis e 0,91% para capital de giro. É o Santander investindo forte para a minha empresa ser mais rentável. É o Santander investindo forte para a minha empresa ser mais rentável.